Bem-vindo ao CBM Educacional. Meu nome é Isabela e vou falar um pouco sobre os vieses do consumidor. Antes de tudo, é importante dizer que chamamos de vieses os erros de divulgamento que nos levam a comportamentos equivocados. Normalmente, adotamos esses comportamentos pautados por heurísticas, também conhecidas como regras de bolso ou atalhos mentais para as tomadas de decisão. Esse material foi pensado como um conjunto de orientações para driblar os obstáculos em busca de um consumo consciente, sem comprometer seu bem-estar financeiro. A intenção é buscar refletir e entender quando nossas ações estão sendo influenciadas para evitar cometer-e-nos. Vou falar especificamente de sete vieses que podem prejudicar na hora de consumir. O ser humano é um ser social que tem na imitação um método básico de aprendizado. Por isso, vamos falar primeiro do efeito adesão, também conhecido como efeito manada. Sabe quando parece que todo mundo à sua volta só fala naquele celular novo que saiu? Se um produto é tão popular, é porque ele deve ser o melhor, né? Podemos nos sentir tentados a experimentar suas vantagens, por ter aprendido o que vale a pena, que é o aprendizado social. Ou querer adquiri-lo porque sabemos que vai ser fácil trocar experiências sobre ele, suas dificuldades e facilidades, que é a utilidade social. Esse efeito normalmente é aproveitado em propagandas, através de nudges ou pequeno empurrão, que usam frases como o indicado por 4 entre 5 profissionais ou o mais vendido, entre outros. Para evitar ser refém do efeito adesão, precisamos saber se, mesmo sendo bom para a maioria, determinado produto é bom para nós também, além de analisar todas as suas características. Outra dica é tentar resistir à propaganda. Muitas vezes o motivo pelo qual o produto é o mais consumido é apenas porque ele é o mais visto. O segundo viés é o efeito halo. Esse viés afirma que as primeiras impressões guiam o nosso julgamento, por características que podem não ter relação entre si. Isso se dá, por exemplo, quando entramos em uma loja e achamos o atendente muito educado. Logo, a tendência é demonstrar mais interesse pelos produtos que ele mostra, acreditando que eles também nos farão nos sentir bem. Os propagandas conhecem muito bem esse viés e se aproveitam dele ao escalar seus atores, por exemplo. Se o profissional que personifica o anúncio é alguém carismático ou bem-sucedido, ele acaba passando também uma imagem de confiança para o produto que anuncia por extensão. Se a propaganda nos atrai de alguma forma, ressoa em nós, somos influenciados a consumir, mesmo que o produto não se adeque ao nosso padrão de consumo. Uma boa descrição para o próximo viés é o ditado popular não adianta chorar pelo leite derramado. Ele é conhecido como falácia dos custos irrecuperáveis, que é um viés que faz o consumidor se apegar a despesas passadas que não podem mais ser reavidas. Isso faz com que as decisões passadas pesem indevidamente sobre as novas decisões. Ele tem relação com a versão à perda, que já foi explicado no vídeo dos viéses do investidor. Para explicar melhor, um exemplo. Um consumidor compra um ingresso para abrir um filme, acompanhando seu amigo que ganhou seu ingresso para a mesma sessão. Se nos primeiros 20 minutos o filme se mostra desinteressante, a maior probabilidade é que o amigo abandone a sessão e não o consumidor. Isso ocorre porque considera-se o dinheiro perdido se não aproveitar o produto até o final, não tendo uma contrapartida. No ponto de vista econômico, o gasto já é irrecuperável no momento em que se compra o ingresso. Por isso, o conselho é não se apegar ao que já foi perdido, mas aceitar para que o peso disso não se arraste pelas novas decisões. Na hora de comprar, é bom optar por produtos baseados no seu poder hoje, ao invés de insistir em decisões passadas. Quando não temos tempo de refletir, agimos automáticamente e inconscientemente, e guiados pelo emocional, o que pode levar a erros de julgamento. Aí entra a heurística do afeto. Tendemos a preferir aquisições que nos proporcionem bem-estar. Isso ocorre, por exemplo, quando ao volpar uma certa plantia, decidimos nos recompensar gastando. Por isso, pense antes de comprar se a aquisição daquele produto está apenas tentando preencher alguma necessidade afetiva, como conforto, aprovação, autoestima ou algo do tipo. O próximo viés é a ilusão de controle, que é acreditar que se pode controlar eventos sobre os quais não se tem qualquer influência. Esse viés é classicamente explicado como o exemplo de torcedores de futebol, quando eles têm um ritual para vencer o time campeão, seja o lugar onde assistem o jogo, a camisa da sorte ou outros. Esse comportamento pode ter origem numa necessidade de conforto e segurança, bem-estar também, assim como a heurística do afeto. Esse viés pode levar a comportamentos arriscados, pois por achar que vão ter controle da situação, as pessoas podem se proteger de forma insuficiente. No âmbito do consumo, isso se aplica a não fazer seguros ou exigir garantias, não pesquisar e comparar preços e marcas, por exemplo. Para evitar, é bom consultar pessoas confiáveis, saber sobre suas experiências e pedir suas opiniões, principalmente se forem contrários, para poder balancear. Agora, para falar dos viéses de atribuição, é importante dizer que se trata, na verdade, de um grupo de viéses, que ocorrem quando se busca explicar explicações causais para os acontecimentos ou comportamentos próprios ou alheios, quando se julga a partir do próprio ponto de vista, tomando-o como referência. Falando brevemente sobre cada um, erro fundamental da atribuição, quando se usa de explicações externas para classificar os próprios comportamentos, por exemplo, nós chegamos atrasados por causa do trânsito, mas internos para o comportamento dos outros, ele chegou atrasado porque ele é irresponsável. Chamamos de erro da atribuição grupal quando atribuímos a um indivíduo as características do grupo ao qual ele pertence, sem levar em consideração sua individualidade. A assimetria do ator observador acontece quando observamos alguma situação e acreditamos que faríamos diferente, sem pensar nas condições envolvidas. Viés da autoconveniência é explicado, por exemplo, no nosso próprio mérito ao obter sucesso em alguma tarefa, mas ao outro envolvido se nós fracassamos. Viés egocêntrico se dá se acredita-se que em um grupo nós possuímos mais valor que os demais. E o efeito do falso consenso explica-se pela projeção dos pensamentos e ideias próprias nos outros por achar que eles são os mais adequados. Por último, somos acometidos pelo viés do ponto cego, quando achamos que os julgamentos dos outros são enviesados, mas não percebemos que os nossos também não são objetivos, mas influenciados por nossas crenças, pensamentos, ideias e emoções. Ele pode ser considerado um meta-viés, pois não se percebe a influência dos demais vieses no comportamento, logo, abre-se assim caminho para eles, o que pode ser prejudicial. Isso acontece porque muitas vezes não estamos cientes de como ocorre nosso pensamento e como tomamos as nossas decisões, agindo de modo automático e refletido. Tomamos dezenas de decisões por dia e refletir minuciosamente sobre cada uma delas daria muito trabalho, além de tomar muito tempo. Por isso, usamos georísticas para agilizar o processo de decisão. O problema é que algumas questões não devem ser tomadas de forma automática. Por isso, algumas dicas gerais para evitar os diferentes vieses citados aqui na hora do consumo são pesquisar diferentes marcas e o melhor custo-benefício, dar uma nova chance ou uma nova chance a alguns produtos, principalmente quando tem uma alteração de preço e não agir sob fortes emoções, aguardar antes de tomar decisões importantes. Espero que, ciente dos vieses explicados, você possa tomar melhores decisões financeiras. Para mais detalhes e outras dicas, acesse o portal do investidor a série CVM comportamental. Se você achou esse vídeo útil, deixe seu comentário. Até mais!